Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Nubank lançando os seus serviços financeiros, entrando na onda de seguros. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos do canal de crédito, Alta Renda, do Leandro Vieira. Meu nome é Marco Soares, há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal e assim colocar em prática as dicas que o Leandro passa. Realmente não tem nenhuma fórmula mágica, é você ir seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente, porque nada é fácil. Aqui conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões, né? E agora, graças a Deus, passei por aqui. Consegui a minha última conquista recente, foi a conta select do Unique, Mastercard Black e esses cartões. Recomendo muito, Leandro. Um grande abraço, muito obrigado por tudo aí, sucesso, viu? Bem, vocês se lembram que lá atrás, quando nós começamos a falar de Nubank aqui no canal, eu disse a vocês que o Nubank, para ele continuar a crescer e gerar uma receita, ele precisaria entrar na onda de serviços financeiros, entrar na onda de seguros e outros serviços financeiros que o mercado tem hoje no Brasil. Pois bem, acaba de lançar o seguro de vida do Nubank. Nubank entrou então nessa onda de seguros. Vamos à nota então. Tá gostando do vídeo? Não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, curtir nossos vídeos e fazer aqueles comentários que só vocês sabem. Aqui no canal Cartões de Crédito à Renda. Obrigadão. Vamos continuar assistindo o vídeo? Nubank lança seguro de vida a partir de R$ 9,00 ao mês. Nubank Vida não terá reajuste por faixa de idade nos primeiros 5 anos. Seguro é oferecido em parceria com a Shubb e cobre Covid-19. Nubank está entrando no mercado de seguros, trata-se do Nubank Vida, que custa a partir de R$ 9,00 ao mês, sem reajuste por faixa de idade nos primeiros 5 anos. O valor é corrigido apenas pela inflação. O produto é oferecido pela parceria da seguradora Shubb e sua cobertura é básica, inclui morte ocidental ou natural, inclusive por Covid-19 ou doenças pré-existentes, além da assistência funeral. A contratação do seguro de vida Nubank é feita totalmente pelo celular, assim como o cartão de crédito sem anuidade e na conta digital. A Fintech promete que a simulação do valor é rápida. Basta selecionar a opção seguro de vida no aplicativo, informar sua profissão, definir o valor total, dar cobertura e escolher os itens adicionais. Por enquanto, só alguns usuários podem contratar o Nubank Vida. O produto está sendo liberado de forma gradual e chegará para toda a base em breve. Este é o primeiro seguro oferecido pelo Nubank que vem se diversificando com empréstimos, conta PJ e expansão para outros países da América Latina. Dá uma olhadinha, por exemplo, como vai funcionar o seguro de vida do Nubank com essa demonstração na imagem. O cliente vai contratar diretamente pelo aplicativo do Nubank. É o cliente que define o valor a receber do Nubank Vida, cuja cobertura básica inclui morte natural ou acidental e assistência funeral do titular. Há também a opção de adicionar cobertura de hospitalização por acidente, invalidez total ou parcial por acidente e assistência funeral de familiares. É possível escolher até 10 beneficiários do seguro sem a necessidade de ter vínculo biológico ou de união estável, além da porcentagem que cada pessoa vai receber e isso pode ser alterado depois a qualquer momento pelo aplicativo. Em caso de morte natural ou acidental, os beneficiários recebem 100% do valor do seguro. A cobertura vale, inclusive, para pandemias como Covid-19, diabetes e doenças de riscos pré-existentes. Para a morte natural existe uma carência de 3 meses. Assistência funeral reembolsa R$ 5 mil em gastos e a hospitalização por acidente garante R$ 150 mil por cada dia internado com limite de 90 dias. O Banco Inter já oferece seguro como contratação pelo aplicativo, incluindo seguro de vida, odonto, residencial e cartão. O Next do Bradesco também oferece alguns desses produtos. Portanto, o Nubank está bem atrasado com essa parte de serviços financeiros, uma vez que os seus concorrentes já estão lançando, já lançaram produtos semelhantes ao que o Nubank já está lançando, de uma outra forma, com uma outra seguradora, na verdade, mas já tem no mercado aí. Inclusive, o Banco Inter está recheado de serviços financeiros na sua plataforma do super aplicativo. Mas isso é só o começo. O Nubank lança, então, o seu primeiro seguro de vida. Com certeza, lá na frente, devem lançar seguro cartão protegido, seguro residencial e outros serviços financeiros para o Nubank continuar crescendo. Ele precisa criar um leque de serviços financeiros junto à sua conta e, assim, criar novos produtos, como vem fazendo aqui agora, com maestria, né? Com calma, com o pé no chão, testando com alguns clientes para não dar problema, porque muitos lançam correndo as coisas e fazem tudo atropelado, né? Fazem coisas erradas, lançam serviços ruins. E o Nubank está aí lançando de uma forma que o cliente crie seu próprio seguro. Se ele interessar por um seguro de vida, ele também terá à sua disposição junto à seguradora parceira do Nubank. Tá certo? Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. no nosso quadro Contas Digitais, Nubank, aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Lembre-se, antes de cotar qualquer seguro, antes de concluir a pólice, procure em outras instituições. É interessante você fazer a cobertura, verificar a cobertura que tem no Nubank e também em outras instituições para você não cometer erro, tá? Uma vez que você pagou aí o seguro, o dinheiro não é ressarcido. Então, ele não vai estornar o dinheiro que você já pagou de uma seguradora. Então, é bom você fazer direitinho uma simulação e cotar em outros lugares. Aí sim, você achar interessante concluir, aí você conclui. Tá bom? Obrigado pelo carinho de todos vocês. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante, pleno, amo, alta renda, sou o Black Card Luxo. A todos vocês inscritos, meu muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.